As imagens são fortes. Uma execução premeditada e sem nenhuma chance da vítima se defender. O crime foi em dezembro do ano passado. A vítima, Sullivan Rodrigues Lima, foi morta com vários tiros de uma pistola 9mm. Tudo começou depois que o irmão de um detento foi assassinado. Este detento é Douglas, um homem perigoso, que ordenou que todos os assassinos do irmão dele deveriam ser mortos aqui fora. E Sullivan seria um deles. Tiago não conhecia Sullivan, mas tinha dívidas de drogas com Douglas, que disse o seguinte, você mata ele e aí quita a dívida comigo. Sullivan, claro, obedecia ou morria. Então, ele matou a sangue frio, um homem que nunca tinha visto. Depois, gravou tudo e divulgou em redes sociais. Diante das câmeras, Tiago Souza Cardoso confessou o crime. Fui contratado para quitar essa dívida minha. Você não tinha nada contra, então? Não. É dívida de droga mesmo, né? Tem que pagar o que deve. Igual aqui, estou aqui agora para pagar o que deve. Segundo a polícia, ele divulgou as imagens porque teria que provar para o mandante que realmente cometeu o crime. O Tiago, ele tinha que pagar essa dívida ao Douglas. Uma dívida no valor de cerca de 800 reais, que com os juros, o Douglas lhe cobrou 2 mil reais. Então, o Tiago, para provar que pagou a dívida, provar que foi ele que matou, gravou o vídeo no momento da execução do Sullivan. Quanto ao Douglas, que foi o que começou tudo isso depois da morte do irmão dele, ele está morto. Sim, o Douglas foi morto em confronto policial em março. O outro preso, neste caso, é o Eliton Pérez, o Macalé, que teria sido responsável por testemunhar o crime para comprovar a dívida paga. Os dois estão respondendo por homicídio qualificado e vão seguir para a CPP. Obrigado. Obrigado.